A senhora considera que há um desconhecimento por parte do Congresso Nacional sobre a realidade de Brasília, sobre o que é Brasília? Total. Pelo que eu estou vendo, pelas declarações daquele ministro, por exemplo, que Brasília é uma ilha da fantasia, quer dizer, um ministro de um governo que está na capital da República e não dá pelo menos uma volta porque ele desce do aeroporto e vai trabalhar no Palácio do Planalto. Ele não conhece o sol nascente, o pôr do sol, a Santa Luzia, a estrutural, as periferias que nós temos, porque Brasília é uma síntese do Brasil. Nós temos a maior per capita convivendo com miséria absoluta. Com a maior favela da América Latina. Exatamente. Quer dizer, eu estranho assim.